Abba. Parte 1. Jean Lucayou. 24 de julho de 2022. Abba saúda tua presença no silêncio de teu coração. No coração do ser e do não ser, eu venho a você como você vem até mim. Hoje volto, mesmo que eu nunca tenha partido. Simplesmente para reforçar a verdade presente no silêncio do seu ser, no silêncio do seu coração, onde só se pode recordar a evidência de que você está, para além do seu nome, para além da sua identidade, para além de qualquer forma, como para além de qualquer mundo. Convido-a a descansar e a acolher o que pode parecer inaceitável em termos da pessoa que você ainda acredita ser, bem como dentro das consciências que você possa ter explorado. Convido-a a encontrar a sua paz, convido-a a recordar para além de toda a memória, aquilo que foi, é e será, independentemente de todos os mundos, independentemente de toda a história, independentemente de todas as pessoas, onde reina o silêncio, onde emerge a verdade de ágape, onde até mesmo o ágape só precisa de silêncio e não de ressonância. Convido-a a escutar a si mesmo, pois de fato falo apenas de você, pois só existe você. Não se deixe afetar por aquilo que pode parecer impactá-lo e desestabilizá-lo dentro do efêmero do seu mundo, bem como do efêmero da sua forma. Venho convidá-lo a estabelecer-se, a aceitar e a acolher o que é, o que nunca nasceu, o que nunca irá a partir. Convido-a a redescobrir que você está para além de todo o tempo e espaço, bem como de toda a forma, o criador do seu próprio sonho. Venho convidá-lo definitivamente para o juramento e a promessa que fez a si próprio enquanto fonte. Para isso, não precisa de qualquer esforço, não precisa de qualquer trabalho. É suficiente, real e concretamente, que se reconecte com o que nunca deixou de ser, no não ser como no ser. Convido-a a ouvir-se a si mesmo, para além de toda a vibração e de todas as palavras, no silêncio da evidência do seu coração. Aí, neste instante, como qualquer instante, você ouvirá as minhas palavras, que nada mais são do que os ritmos que acompanham o silêncio. Aí onde você se reconhece, onde não há espaço para o sofrimento, como para nenhuma questão. Seja o que é, o que sempre foi, e o que sempre será. Então o peso da pessoa, o peso da imagem do mundo deixará de te assustar ou de te questionar. Você se instalará na evidência que é, se instalará no silêncio, onde nada pode perturbá-lo, onde você se lembra integralmente do que sempre foi, além do tempo e do espaço, porque compreenderá que você é todos os tempos e todos os espaços, e que cada tempo e cada espaço é apenas o espaço do sonho, que se desdobrou na ilusão do tempo, na ilusão das dimensões, como na ilusão do seu ser. Você recordará que é pura felicidade, e que para além da sua presença, é pura ausência. Assim, nos momentos finais deste coração efêmero, a paz estará lá, você não terá mais nada a questionar, não terá mais nada a pedir a si próprio, não terá mais nada a esperar e menos ainda a desesperar. Você é o que sempre existiu, nenhuma história pode manchar a imaculada que você é. Nenhuma memória pode impedir a memória do que você é. O sonho já o distraiu o suficiente, já percorreu todas as aparências de caminhos, dimensões, mundos e universos, você já foi isto e já foi aquilo. Você foi tudo o que foi possível sonhar, tudo o que foi possível imaginar, mesmo antes do aparecimento da sua primeira forma, a fim de ter a certeza de que num momento único se lembraria, e que se lembraria do que sempre foi. E esse momento está agora a porta da sua vida, a porta deste mundo, a porta da criação. Você sabe disso, você sente isso, as suas células já se lembram disso. Não vou voltar às circunstâncias deste mundo, que hoje se refletem num caos cada vez mais evidente. Lembre-se que você é muito anterior ao caos, bem como muito anterior a toda a lógica e toda a ordem. Recorde e lembre-se que você não tem nada a temer do que possa surgir na tela da sua vida, como na tela da manifestação. Então a paz crescerá, então a paz voltará, então o silêncio vai lhe mostrar, para além de toda visão, a verdade que jamais você poderá duvidar, que jamais poderá questionar. Convido-o, ali, no coração do seu coração neste dia, a terminar a esperança, a terminar a desesperança, a simplesmente estar aí, vivo, no aqui e agora da sua vida, no aqui e agora da sua idade, no aqui e agora de tudo que compõe as circunstâncias da sua vida efêmera. Pois é no coração do seu ser, é no coração do seu nome e do seu primeiro nome que se encontra a verdade. A verdade de que já não precisa de qualquer história, qualquer memória, ou qualquer outra recordação. Para além da distinção entre presença e ausência, da distinção entre o ser e o não-ser, da distinção entre efêmero e eterno, é tempo de juntar o alfa no ômega e o ômega no alfa. Você só tem sonhado e, mesmo os sofrimentos mais indescritíveis deste corpo que o abriga, têm sido apenas um pretexto nesta vida final para lhe permitir encontrar-se a si mesmo. Foi assim que o escreveu, foi assim que o viveu. Descanse em si mesmo, onde não há mais nada a procurar, onde não há mais buscador e onde o seu personagem, mesmo ele, lhe mostra que nunca houve ninguém, nem mesmo nenhum mundo que pudesse perturbar a verdade inefável, aquela que só pode aparecer no silêncio de qualquer reivindicação, bem como de qualquer recriminação. Convido-a a se instalar onde não há nada a pedir, pois tudo é tão evidente e tão perfeito. Uma perfeição que não pode ser contada, que não pode ser descrita. Não tenha nenhuma esperança em nada em que você ainda acredita. Mas também não tenha nenhuma desesperança em ver este mundo desmoronar diante dos seus olhos. Isso acontece agora mesmo no calendário ilusório do tempo, no calendário ilusório do que se pensa estar à espera, se é o evento cósmico, se é a presença de Nibiru e nos céus, se é o estilhaçar da Terra, não importa. Deixe-se levar pela alegria que é, não desvie o olhar do coração do seu coração. Instale-se na paz, ela só pode ficar mais forte, ela só poderá transparecer nos últimos dados, nos últimos dias e semanas do seu personagem que será derrotado. Mas você, você estará na alegria vendo isto, mesmo que ainda hoje ele possa existir, se você não viver dúvida e apreensão. Isto só pode durar pelo tempo de um instante, no tempo do caos, onde já nada é certo, onde tudo parece estar em falta e, no entanto, tudo está tão pleno deste vazio absoluto, anterior a qualquer mundo. Ali está a tua morada, não só a da paz suprema, mas todas as moradas, pois em verdade eu te digo, você é o pai e a mãe, você é também o diabo como é o anjo, e tudo isto tem sido apenas um jogo de papéis, mas também um jogo de tolos. Não precisa de ter vergonha, não precisa decorar, pois assim decidimos juntos, antes do nascimento da sua primeira forma, como de qualquer primeira forma. Por isso, basta estar presente no silêncio do nosso encontro e deste instante, pois só este instante é eterno, e de instante em instante se reproduz e se coloca um fim à ilusão do fluxo do tempo, bem como à ilusão do desdobramento do espaço. Você é tanto o real como a inteligência da luz, e é você, através do seu silêncio e do que escreveu, que põe um fim à mentira planetária e à mentira cósmica. Em verdade, eu te digo, você nunca nasceu e isto é para ser vivido, e isto está no calendário do seu ano atual. Não tenha dúvidas no que você é, e nenhum peso deste mundo será capaz de alterar o que sempre foi, e mesmo o seu personagem viverá serenidade, qualquer que seja a sua idade, quaisquer que sejam os seus pensamentos, e quaisquer que sejam as suas emoções. Você vai vê-lo desaparecer, enquanto a ampulheta do tempo final se esgota na tela do seu mundo. Lembre-se que não há ninguém para salvar, e que a melhor maneira de ajudar os outros é simplesmente estar aí, no silêncio do seu coração, independentemente do que estejam vivendo, quer seja o fogo do coração ascensional, você já não precisa destas palavras, já não precisa de qualificar nada ou quantificar nada, porque é simultaneamente a medida e o excesso do mito da criação. Nesse momento, você viverá real e concretamente o caminho da infância e da inocência, o caminho da transparência, aqui e agora, porque verá que não há outro lugar para onde possa ir, não há sonho de qualquer outro lugar aqui ou ali, porque você está tanto aqui como ali, diria mesmo que você está em todo lado, neste momento. Descanse. Basta descansar e ver, por si próprio, que a partir do instante em que não pede nada, e especialmente a partir do instante em que não espera nada, então está total e completamente disponível para se encontrar, porque no final, apesar de todas as aparências, você nunca se perdeu e nunca foi perdido, simplesmente jogou o jogo tal como o tinha escrito, tal como o tinha programado. Pois o instante que vem a você, é muito mais do que um momento de núpcias a qualquer nível, é o momento da verdade última, e você é o que é verdadeiro, não tenha dúvida sobre isso, qualquer que seja a sua história, qualquer que seja o seu remorso, quaisquer que sejam as suas projeções de qualquer futuro. Não dê ouvidos aos comerciantes de sonho ou aos vendedores de mau agouro, pois verdadeiramente no seu coração do coração, mesmo a palavra fim não significa nada, pois em verdade no seu coração do coração, nunca houve espaço para o mínimo sofrimento, para a mínima dúvida, para a mínima pergunta. É em você e no que você é que está a consolação, a ressurreição e a ascensão. Não há nenhum outro lugar para ir a não ser o aqui e o agora. Aceite-o. Aceite-o, e mesmo assuma isso, irá vivê-lo se ainda não o tiver vivido. Não posso prometer-lhe outra coisa além de que será você mesmo na totalidade. Mas para isso, é preciso depositar as armas do medo, as armas do orgulho, as armas da vontade e as armas da sua consciência. Não há nada para usar, porque tudo será inútil em algum dado momento e acima de tudo inútil. Só a beleza, só o silêncio o convencerá de que o caos é a única chave para a paz e para o silêncio, e é aí que planeia encontrar-se e celebrar-se dignamente, tanto o Criador de mundos, Criador de sonhos e Criador de monstros como o de Deus, nada disso é verdade. Só o repouso do seu coração lhe dirá no silêncio o que é verdade, o que é verdadeiro, o que nunca passa, e você ficará satisfeito. Nunca mais terá sede, nunca mais terá fome de mundos ou consciências ou mesmo de formas, pelo que as memórias de todas estas vidas que viveu irão desaparecer. Não precisará se apoiar nelas, não encontrará nenhum elemento de certeza, como na superfície do seu mundo que também é dedicado na totalidade da criação, e aqui nesta Terra, para acabar com o esquecimento através do caos do pesadelo que você escreveu. Sente-se no silêncio do seu coração e respire, o máximo de tempo possível. Basta-lhe simplesmente para além de qualquer meditação e de qualquer estado de consciência alterado, estar totalmente presente onde está, o que quer que faça, o que quer que tenha de fazer, o que quer que tenha como atividade dentro deste mundo, qualquer que seja a sua idade, simplesmente esteja lá, atreva-se a não pedir nada, atreva-se a não reclamar nada, atreva-se a não querer nada, atreva-se a não decidir nada, então a beatitude da inteligência da luz irá reforçá-lo no silêncio do seu coração. No silêncio das suas evidências, verá por si mesmo que não há nada a temer, e que uma grande explosão de riso interior, como a que pode observar nos seus lábios quando, na noite, sai de um pesadelo que parecia tão real e do qual parece ter escapado. Você vai rir de si mesmo, vai rir do seu mundo como de qualquer mundo, vai rir dos deuses e dos monstros que não têm sido, senão jogos de faz de conta e simulacro, que não têm peso na densidade do que você é, essa densidade que é tão prevalecente que, no entanto, não pesa nada, e que, no entanto, sempre esteve aí sem que você o soubesse, porque estava destinado a ser assim. Não critique nenhum caminho, nenhuma esperança, nenhum desespero, seja apenas esse silêncio, então o milagre da graça será estabelecido no seu coração e os milagres da vida florescerão no caos do mundo, pois você descobrirá a liberdade, não aquilo que depende de qualquer circunstância, vibratória ou financeira ou moral ou emocional, mas a liberdade que não pode ser definida e que passará por você como uma respiração em cada uma das suas células, pondo um fim à agonia das suas células, à agonia da sua consciência, mesmo à agonia do seu personagem. Você é esta pura magnificência, aconselho a aceitá-la desde já e a supor que o que lhe posso dizer é a verdade, pois há o bálsamo, pois há o fim do esquecimento, pois há a única coisa nestes tempos conturbados do sonho que lhe pode garantir a verdade, que você é. Não deixe que ninguém o influencie com palavras sobre qualquer futuro, quer seja de uma nova terra, quer de uma nova dimensão, são apenas vendedores de quimeras e sonhos que só o levam para longe do aqui e agora, do eterno presente. Também te peço, e verá isto assim que entrar no silêncio do teu coração, que cale o mais possível à besta dentro de ti, cuja melhor representação não é o que você pensa ou acredita, mas simplesmente é tua adesão ao que se chama, nesta terra, de as redes sociais, que tecem uma teia de aranha, que foi bastante útil no início, e que hoje mostrou os seus limites e a sua fatuidade. Mergulhe em si mesmo, enquanto mergulha na natureza, mergulhe em silêncio e viva a sua vida, o que a vida lhe oferece para viver, a fim de passar da sua vida para a vida, isto já lhe dissemos, mas hoje, neste mês de julho de 2022, tal como está escrito no calendário, chegou o momento de compreender para cada um que não há esperança dentro desta vida, mas simplesmente dentro da vida, aquilo que está inscrito no alfa e no ômega, e apenas no alfa e no ômega, pois é aqui e agora que você se encontra, pois é aqui e agora que você é, não aquilo em que você deve tornar-se, mas aquilo a que você deve regressar, sem nunca tê-lo deixado. Você nunca se moveu, percorreu todos os caminhos, e ainda hoje descobre que não há caminho, você é o peregrino da eternidade dentro do efêmero, a peregrinação acabou. Convido a viver intensamente o momento presente, a viver intensamente o que ele lhe traz, quer seja nos momentos de burburinho do mundo ou da sua vida, quer seja nos momentos de silêncio e paz, notará que a alegria está aí, a partir do momento em que se afasta das suas perguntas, do seu personagem, a partir do momento em que se afasta de qualquer sentimento de falta. Porque o silêncio do coração e a evidência da verdade são sem falta e sem dúvida. Lembre-se, lembre-se que você nunca nasceu, nem homem, nem mulher, nem andrógino, que você esteve lá antes de qualquer mundo, e que os mundos só passam. E descobrirá que você nunca passará. Muito além das memórias, muito além de toda a expressão, você reinará no coração da ausência da criação, no coração de toda a criação. Porque então você constatará que o tempo não tem de fluir, que o espaço não tem de se desdobrar, e que não há separação em nenhum mundo, mesmo de luz, separado por diferentes formas, onde você verá, além de dizer e afirmar, que sou a um, em verdade sou a zero. Há apenas o que foi chamado para Brahmã, o absoluto, o pura felicidade, onde toda a morada é tua, e, no entanto, você já não precisa de uma morada, onde já não precisa sonhar, já não precisa esperar, uma vez que o tempo já não significa nada, uma vez que o espaço mesmo não significa nada. Basta ouvir o silêncio do seu coração. Não lhe peço sequer que ouça a sua pequena voz, ou mesmo a voz de outra pessoa, ou mesmo a sua voz, mas simplesmente que ouça o silêncio, porque em verdade lhe digo, você é Abba, escrito em letras de fogo, no alfa e ômega da criação. Ouça a valsa do seu coração neste instante, se estiver realmente descansando nele. Ouçam a paz, é a única verdade, todo o resto é uma mentira. Quer seja nas suas percepções, nas suas visões, nas suas apreensões ou nos seus sonhos, é tudo uma mentira, ou seja, o que mente ao sonho, mente ao sonho, tanto na terra como nos céus mais altos. Porque na verdade não há mais terra do que céu, não há mais consciência do que supra a consciência, não há nem mesmo inconsciência. Há apenas o que está presente, mesmo antes da consciência. Descobre-o, não tens de procurar, já está aí. Não tem de esperar, não tem de temer, porque pouco a pouco, ou de uma forma relâmpago, vai perceber como tudo isto já não faz sentido, que apenas aquilo que é, para além do ser e do não ser, representa o significado último, bem como a porta de saída, até ver que não precisa de uma porta de saída, porque nunca entrou nela. Então o sorriso florescerá nos seus lábios, no seu coração e nas suas células, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua preocupação lógica e humana. E você superará tudo isso sem esforço e sem qualquer vontade, repito, porque não é você que o faz, mas o que você escreveu e escreveu perfeitamente, esteja certo disso, não tem nenhuma queixa a fazer, não tem de ouvir a sua cabeça, não tem de ouvir as aves de mau agouro que lhe propõem uma nova terra ou inferno nesta terra. O inferno está no sonho, a alegria está no despertar do sonho, e isto é natural, é feito sem você e espontaneamente a partir do momento em que você se estabelece no silêncio e na paz, simplesmente como lhe disse, não se agarrando a nada, não questionando nada. É este inefável nada que, no entanto, talvez ainda o encha de medo e de questionamentos. Observe estas questões, aceite-as, mas não procure respostas, pois a única resposta está no silêncio do seu coração. Não acredite em mim, viva a experiência, pois só vivendo-a poderá compreender as minhas palavras e certamente não as analisando ou discriminando. Está muito para além de qualquer questão, qualquer incerteza ou certeza, aqui ou noutro lugar. Você recordará que nunca nasceu, recordará que nunca morreu, e que apenas sonhou com um mundo melhor, com uma luz maior, com uma forma mais alegre ou animada. Verá que tudo isto não significa nada no coração do real, no coração da verdade. Você não será capaz de expressar por palavras, mas, no entanto, será perceptível para todas as suas células e para toda a criação, nesta dimensão, como em todas as dimensões do sonho. Como já te disse, o sorriso só pode aparecer nos teus lábios deste corpo efêmero. O sorriso do seu coração dançará a valsa da alegria, a valsa da evidência. Você continuará a fazer o que tem de fazer, claro, porque em momento algum lhe ocorrerá fugir do que quer que seja, e especialmente não do caos da sua vida ou do caos deste mundo, porque saberá nesse momento com certeza, vivendo, que não há outra solução, aqui na Terra, bem como em toda a criação. Como deve saber, todas as forças da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, assim como a Confederação Galáctica, assim como as forças de predação, estão agora presas na atmosfera da Terra, seja por vontade própria ou não, não importa, mas para viver o mesmo momento que você. Um momento de graça que nunca existiu, exceto na primeira luz de alfa e na última luz de ômega. Você verá que é muito mais do que a luz, muito mais do que o amor árabe, que pode experimentar, e que acima de tudo é o grande silêncio, o silêncio da evidência, o silêncio da paz, o silêncio da verdade. Você já não poderá fazer perguntas a si próprio, exceto talvez como suprir as várias necessidades do seu corpo ainda presentes na superfície desta Terra. Mas isto também será feito com muita graça, independentemente do que temer, porque a partir do momento em que você se lembra do que está para além do ser e do não ser, compreende que não tem nada a temer, e especialmente não o desaparecimento do seu corpo ou da sua consciência, é a perfeição. Só você é, para além da sua pessoa, o alfa e o ômega, o que lhe permite ver que nunca houve ninguém, que nunca houve um sonho, que nunca houve um sofrimento real, e que por isso nunca houve um começo, e que nunca haverá um fim, e que tudo foi compreendido no instante zero do instante inicial. E que tudo o que você viveu, tudo o que experimentou nesta vida final, foram apenas marcos que lhe permitiram encontrar o seu caminho na névoa da sua consciência, nas ilusões espirituais das religiões, ou de homens e mulheres que tentaram seduzi-lo com as suas palavras e o levaram a acreditar no mesmo que eles, a parte as evidências da verdade. Não há nada a perdoar, porque verás que nunca houve ninguém e que um é apenas você, o reflexo de si mesmo, e que o último reflexo é apenas as infinitas cartas de fogo repetidas ao infinito diabo. Você já não precisará agradecer ou reverenciar, já não precisará mais praguejar, na verdade não precisará mais do que aquilo que você é. Não necessitará de qualquer apoio a qualquer nível. Ficará despreocupado e indiferente ao caos do mundo. Mais uma vez, não acreditem em mim, mas vivam, experimentem. Isto é possível para cada animal na Terra, é possível para cada anjo ou arcanjo, é possível para cada arconte, que são apenas a difração do personagem do primeiro sonho, antes do pai e da mãe, antes do aparecimento da forma. Você verá que não tem de se preocupar com onde vai dormir, onde vai encontrar comida. Você não terá de se preocupar com o aquecimento ou com a mudança para qualquer outro lugar, mas sim para onde se encontra. Você acolherá o poder dos elementos com a mesma graça, quer seja o furacão ou a rocha que vem do céu, ardendo, para sacudir o seu terreno. Tudo isto te aparecerá como um espetáculo, para além do conto de fadas ou do horror, este espetáculo te revelará a sua falsidade e a sua ilusão. Lembre-se que a esperança e a desesperança não têm qualquer utilidade para você. Lembre-se que as palavras também não têm qualquer utilidade no que você tem de passar agora. Lembre-se de que o silêncio é a única chave e a única solução. Lembre-se que o agape, na sua ressonância, leva-o à resiliência e ao silêncio. Lembre-se que quanto mais disponível estiver para si próprio, menos disponível estará para a farsa deste mundo, menos disponível estará para sonhar com um outro lugar ou esperar por um outro lugar. Você se instalará cada vez mais intensamente, no eterno instante presente, verá que ali tudo está em abundância. Não haverá necessidade deste corpo, não haverá necessidade da sua vida, porque será absorvido na reabsorção de si próprio, como na reabsorção do sonho de criação. Estes são de fato momentos únicos que a Terra está prestes a viver. Como sabem, ninguém sabe a data, mas todos podem ver o horizonte, e eles se aproximam à velocidade de um cavalo galopante. Não perca mais o tempo que não existe, ganhe todo o seu tempo e encontre o seu tempo interior, o que nunca se esgota, o que não depende de nenhum dos seus pensamentos, o que não depende de nenhuma das suas condições. Então, o silêncio e a magnificência crescerão em ti e te darão a ver e a viver sobretudo. ABBA J. L. A. Tosses e bebidas Desfrute do silêncio das minhas palavras neste momento que não escolhi, nem decidi, e que, no entanto, também está escrito, tanto quanto o amor e a palavra são estabelecidos no silêncio. Pois eu estou longe de ter terminado com vocês. Chegou o momento de acender a fogueira, um fogo de artifício, não apenas de cores e ruídos, mas um fogo de artifício de felicidade, um fogo de artifício da sua própria ressurreição. É muito mais do que um renascimento, trata-se simplesmente de uma reunião com o verbo verdadeiro, e é uma grande alegria. É uma grande celebração, é também um grande momento no tempo e fora do tempo no espaço da sua presença, onde não há mais nada para ver, onde não há mais nada para sentir. Mais uma vez, repito, onde apenas o silêncio é a evidência. Este mundo em breve não pesará nada no peso da sua memória, no peso da sua consciência. Você vê isso todos os dias, onde quer que esteja, na superfície deste mundo, qualquer que seja o continente em que vive, qualquer que seja a sociedade em que está inserido, vê cada vez mais claramente a mentira, vê cada vez mais claramente a falsidade e a manipulação. Você não tem nada a julgar, não tem nada a condenar, apenas tem de ver, e eu sei que há muitos de vocês que o verem. Assim que você aceita ver, então o silêncio te preenche mais e mais. Afaste-se para longe de qualquer noção de ter de melhorar, de ter de ser perfeito, pois você sempre foi perfeito. Só os vendedores de sonhos lhe fazem acreditar que deve progredir. Estes mercadores de ilusões também terão de se virar para dentro, se são líderes, se são maus rapazes, como diria o comandante, não faz diferença. Desde a criança até o velho, desde o recém-nascido até o idoso, é prometida a todos a mesma revelação. Mostramos a mentira na sua totalidade, não apenas a manipulação deste mundo ou a manipulação da vida, mas a própria mentira da forma, a própria mentira e perversidade da consciência. Seu mental é visto pelo que é, um mentiroso, as suas emoções são vistas pelo que são, coisas que estão apenas passam. Você compreenderá a estupidez da espiritualidade, compreenderá a vaidade das religiões, que apenas visar o escravizá-lo e limitar a sua autonomia, onde as circunstâncias deste mundo em qualquer país apenas foram predação e manipulação, em todos os tempos e em todas as épocas. E agora há tempo de acabar com este sonho, e este tempo chegou este ano. Está no horizonte, como já disse, e acontece todos os dias a grande velocidade. Lembre-se não há nada de que fugir, não tem de deixar nada nem ninguém. Você tem, acima de tudo, de habitar em si próprio antes de mais nada e isso é suficiente. O contentamento sairá de si, mesmo que hoje pareça fora de alcance ou tão ilusório em relação à densidade deste mundo, ou à densidade das suas crenças em qualquer futuro, ou em qualquer amanhã. Muitos de vocês reconectaram-se com seu corpo de eternidade, muitos de vocês descobriram que este corpo de eternidade ou de luz, este corpo sem costura e chamado imortal aproximou-os da emanação da luz, do sol e da fonte. A radiação ultravioleta, a radiação da fonte, a radiação do que tem sido chamado Sirius, durante muitos, muitos anos, iniciaram o caminho da reunificação, para os unificar. Para reunir vocês há nada mais do que a vocês mesmos. Isto acontece agora, aqui mesmo na Terra, aqui mesmo em você. Todo o resto parecerá tão absurdo, e sobretudo tão inútil, que muitos porão um fim a eles mesmos, simplesmente pela perplexidade desta revelação, pondo fim ao seu corpo efêmero. Não se trata de um suicídio, trata-se simplesmente de um entendimento. Como se pode, acabar com aquilo que nunca nasce? Como se pode, por um fim ao que apenas apareceu e que de qualquer forma desaparecerá? Quer seja a sua Terra, quer seja toda a criação e todo o universo. Claro que não se pode aceitar ou compreender isto, especialmente não o compreender. Nenhum elemento da sua consciência, nenhum elemento da sua razão, nenhum elemento mesmo do seu coração e permitirá viver isso. Apenas o abandono total, já não a luz, mas ao que é, e por conseguinte esta aceitação incondicional de qualquer coisa, o devolverá imediatamente a si mesmo. Cabe a você provar por si próprio, demonstrá-lo a si próprio, ninguém, pode fazer nada por você. Não há salvador ou carrasco, não há salvador senão você mesmo, e até você vai rir de si mesmo, destas palavras, porque em definitivo, o que há para salvar? Pois, em definitivo, isto é apenas uma enorme piada cósmica. Você sairá das zonas de sofrimento ao sair das suas zonas de conforto, não porque tenha decidido, mas porque a vida assim o decidiu. Lembro-lhe que foi você quem escreveu a sua vida e que a vida está em você. Lembro que estamos todos, aqui e noutros lugares, um dentro do outro, literalmente encaixados. Os mundos estão encaixados uns dentro dos outros, os seres, daqui e de outros lugares, estão encaixados uns dentro dos outros. Você verá que qualquer separação ou discriminação por palavras ou por distância, por dimensões, já não significa nada e compreenderá, nesse momento, a própria essência das minhas palavras de hoje. A vida exigirá a sua disponibilidade cada vez maior, disponibilidade para a verdade, disponibilidade para o real, todas as suas últimas resistências cairão, quer sejam as dos seus hábitos, as dos seus medos, as das suas projeções. Nada será capaz de se manter perante o real, nada será capaz de se manter dentro do sonho. O que estou a dizer é pura alegria e puro amor, mas também pura sabedoria. Todo o resto é apenas a fatuidade da consciência e o orgulho espiritual daqueles que mentem a si próprios, na esperança de escapar ao real e à verdade. Mas ninguém escapará ao real e à verdade, não importa o que pensa, não importa o que diz, nada pode evitar o momento inevitável do seu encontro total consigo mesmo. Nenhum atraso pode ser tolerado, o tempo já durou tempo suficiente na sua ilusão. A abordagem deste sinal celestial, independentemente do que lhe chamem e do que ele representa, está no horizonte da sua consciência, eu lhe digo. Não procure a data, considere que esta já se encontra totalmente aí, totalmente acessível dentro de você. O que você ainda espera para te encontrar e para te reencontrar, e também para te celebrar e te honrar. Quanto mais cedo se honrarem no tempo que passa, mais se encherão de graça, não é uma questão de graça material ou espiritual, mas de verdadeira graça, que não depende de nenhuma circunstância, de nenhuma recompensa, também no silêncio das minhas palavras, as minhas palavras terão, de modo que aquilo que depositei em vocês, para além mesmo do significado das minhas palavras, arderá dentro de vocês, porque é um brilho de alegria, de um fogo que tudo destrói e ainda assim não arde. Os elementos estão mais do que nunca em ação nesta terra. Eles participam no seu despertar do sonho, participam na sua vida e no real. Será tempo de eu abrandar as palavras e entrar neste silêncio dentro de vocês. Voltarei para completar o que tenho para dizer no silêncio do seu coração, dentro de uma hora. Se tiver a oportunidade ou se dormir, permaneça neste estado, que será favorável a vocês. Coloca o fogo de veúia no seu coração e selo as minhas palavras três vezes. Veúia, veúia, veúia. A abaliz diz, até daqui a uma hora. Transcrição do áudio, Equipe Agap. Tradução, Marina Marino.